O filósofo e mestre em educação, Jean-Pierre Leroy, nasceu na França, mas considera-se um amazônida de alma. Assim que chegou ao Brasil, o francês naturalizado brasileiro desembarcou como missionário no Pará, onde viveu e trabalhou por mais de uma década. Grande conhecedor do que podemos chamar de Brasil profundo, seu pensamento foi alicerce para várias conquistas dos movimentos sociais e ambientais desde os anos 70. Em entrevista ao ECO, Leroy questiona a falta de debate sobre a Amazônia nas eleições e critica o modelo de desenvolvimento adotado na região, que ainda privilegia projetos de grande impacto ambiental como mineração e agropecuária. O filósofo, que acaba de lançar o livro Territórios do Futuro, Educação, Meio Ambiente e Ação Coletiva, acredita que somente com o envolvimento das populações locais e uma maior aproximação entre a Amazônia e o restante do Brasil é que chegaremos ao verdadeiro desenvolvimento sustentável na região. Ter uma visão sustentável da floresta e ver seu papel para o futuro junto com o das suas populações, infelizmente visto hoje como uma coisa secundária. Os políticos, inclusive a maioria dos políticos da Amazônia, pensam o desenvolvimento exatamente como se pensa faz 100 anos, quer dizer, destruir essa floresta para grandes indústrias, as empresas de mineração, agropecuário, etc. E dificilmente nas eleições deste ano esse quadro vai mudar. Eu acho que por isso é muito importante que na realidade a pressão para a mudança, a pressão para interrogar esse desenvolvimento e para querer uma outra Amazônia, só pode vir dos seus povos, da sua população e também de uma consciência nacional, internacional, urbana, dizendo, olha aí, não é a solução, nossas cidades como elas estão concebidas, sozinhos não vão se salvar, pelo contrário. E aí, então, pressionar para que realmente se considere as florestas, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Cerrado, de outra maneira, mas como fonte de vida, fonte de água, fonte de alimento, fonte de remédios para nós, quer dizer, algo indissoluvelmente ligado ao nosso futuro, nós pessoas da cidade. Eu me pergunto se nós estamos assistindo a um novo processo de privatização dos nossos recursos naturais, inclusive das nossas florestas. Em lugar de deixar os seus povos, as populações, eles valorizarem seus projetos, dizer o que eles querem fazer das florestas, manter elas, mas vivendo delas, então é como se eles, agora não vamos tocar nas florestas e dar um dinheirinho para essas populações e conservá-las sem tocar nelas. A conferência das partes do tratado sobre o clima tem tendência a achar que, além de tecnologia, são as empresas que vão resolver a questão. Já que não tem recursos públicos, então, as empresas que não conseguem diminuir suas emissões nos nossos países industrializados, vão consagrar recursos para que aqui a gente cuide das nossas florestas. Então, é um caminho que eu considero muito perigoso, porque não é um projeto da Amazônia para a Amazônia, não é um projeto da sociedade brasileira para as suas florestas. é mais uma forma de privatizar, de fazer entrar no mercado, o que não deveria estar fora do mercado, porque isso é um bem comum de toda a humanidade. Nós temos as propostas de rede, claro, eu sou em favor também de reduzir as emissões por desmatamento e degradação da floresta, mas que isso seja uma política pública, é uma política pública concertada, construída com as populações, e não projetos que vem tudo pronto, redigam um projeto e vem uma empresa do exterior que diz, vou apoiar esse projeto. Então, eu acho que por aí, na realidade, só vamos fazer uma pintura de fachada, mas renovando o mesmo sistema financeiro, comercial e produtivo. Música Música